Como a gente pensa, dança e eu penso Me narrar eu te penso, queima retos penso Eu não sou eu te penso, onde sou eu te penso Me narrar eu te penso, como a dança eu penso Me narrar eu te penso Me narrar eu te penso Me narrar eu te penso, onde sou eu te penso Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.